Será que é muito legal aqui na Rede Galinha Morta? Porque você encontra um preço super, super baixo e detalhe, com muito bom gosto o que tá na moda, não é? Dá pra levar uma porção de sapatos, ó, pagar pouquinho. Mostra pra gente. Olha, mule 27,99, tem todas as cores, bolsa 18,99. E já faz um conjunto chiquérrimo como esse, não? E ainda acima de 100 reais, você paga em 4x100 juros no cheque e tem 5 endereços pra escolher. E chegou o inverno, dá vontade de usar aquela bota bonita, transada? Venha pra cá! 3, 3, 3, 3, 4 mil. Ou entre no site também, que é muito legal, Rede Galinha Morta. Aproveite!